O Poder Executivo de Alto Garças realizou na manhã desta quarta-feira uma reunião com a Secretária de Educação e representante da Polícia Militar para discutir segurança nas escolas do nosso município. Esta reunião ocorreu após a repercussão de atentados que vêm acontecendo em escolas de todo o país. A preocupação é grande, não tem tamanho de a gente ver uma preocupação dessa. Eu sou professor, mas também sou avô, eu tenho meu neto que está na creche, então tudo isso é preocupação. Nós temos pessoas que já trabalham nas escolas, é lógico, devido a todos esses acontecimentos, você vai ter que triplicar agora a segurança. E pelo que a gente acompanha com a Polícia Civil, vem fazendo um trabalho, já pedimos também para o Tenente Silveira, o primeiro tenente, dessa preocupação de ter mais ronda nas portas das escolas, porque sempre tem gente parada em portas de escola, às vezes o problema de droga, de tantas coisas, então nós já vamos juntar tudo isso aí. O governador vai passar também, através do Alan Porto, o secretário de Estado, mais e também a segurança pública, vai passar mais câmaras individuais para as escolas. Para quê? Para dar mais segurança. E essas coisas que vêm acontecendo, os pais, nós todos temos que estar atentos. Então o que a gente pede para a população, calma, é lógico que não é fácil falar isso aí, mas o poder público, juntamente com a Polícia Militar, Civil, outras entidades, está muito atento e cada vez vai ficar mais atento. Alto Garça, por mais pequeno que seja, perto de Cuiabá, mas a preocupação se torna grande também. Mas o poder público, nós estamos aí na frente, juntamente com a educação, polícia, tudo, já tenta isso aí. Nós, enquanto secretaria, estivemos reunido, traçando mais estratégias de segurança nas escolas. A gente vai permanecer sempre com o portão da escola fechado. A gente vai intensificar também a ronda da Polícia Militar, que já está fazendo há muito tempo, mas nós já estamos contando com essa parceria da Polícia Militar. E a gente pede para os pais também que mandem os seus filhos uniformizados. É uma forma de segurança para os seus filhos. E que quando eles forem levar os seus filhos na escola, também que possam estar cuidando na parte externa da escola, se tem alguma coisa diferente que possa estar nos avisando. Ao seu filho sair para a escola, reviste a bolsa do seu filho. Ao voltar da escola, faça a revista novamente. A responsabilidade também, nesse momento, são de vocês, pais. Nós temos que ser parceiro. A gente precisa desse apoio de vocês. Quando vocês forem levar o filho de vocês para a escola também, a gente pede que não entre dentro da escola. Porque a escola César Borges, a creche, é uma das escolas que libera a entrada dos pais. Só que a escola César Borges, ela não tem o porteiro em todos os períodos. Então, abre-se o portão, os pais entram tudo de uma vez. Então, a partir de agora, a gente não vai permitir mais a entrada dos pais dentro da escola do César Borges. E a gente espera contar com a colaboração dos pais. Agora é o momento da gente unir, da gente juntar forças para que a gente possa vencer esse transtorno que está causando. Então, a gente quer colocar, tranquilizar os pais, vamos ser parceiro, vamos juntos lutar e, com fé em Deus, nós vamos vencer. A secretária de Educação pontua ainda um episódio que aconteceu aqui no município, onde um aluno ameaçou outro menor com uma arma branca. Nós tivemos ontem uma situação de um aluno de 14 anos que vem da zona rural e ele estava portando um canivete e ameaçou uma criança de mais ou menos, acho que 10 anos, e a criança passou mal, foi parar no PA, ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí eu, enquanto secretária, fui atrás, resolvi toda a situação. E eu vou deixar um apelo aqui para os pais. Pais, procurem não deixar os seus filhos nesses jogos online. Esses jogos estão acabando com a vida dos filhos. Então, eu vou deixar um apelo aqui. E aí eu vou deixar um apelo aqui.